Os planos do PT para esse governo, eu acho que eles começaram com a primeira eleição do Lula, a perpetuação do PT no poder, com o Lula ou com a terceira pessoa. Eu me lembro que na ocasião em que começaram a falar na Bolsa Família e tal, eu perguntei ao José Dirceu, mas como é que vocês entendem essa questão da Bolsa Família? Porque o Lula sempre falou que as pessoas precisavam ter três refeições, o café da manhã, o almoço, o jantar e tal. Nessa linha, para educar ou não e tal, ele me disse, olha, você já pensou o que representa isso em matéria eleitoral? Bom, nós vamos beneficiar 12 milhões de famílias, por exemplo. 12 milhões de famílias são mais de 40 milhões de votos. É isso que é a Bolsa Família. Quer dizer, não há nada mais profundo do que o problema eleitoral. Você recebe dinheiro para votar.